Deseja adquirir o produto que ofereça excelência e qualidade a um preço acessível aqui? Você tem acesso às melhores escolhas, adquira já através do link na descrição. Top 10. Politriz Lixadeira Angular Kaki Mais Kit 4 Lixas Disco A Politriz Lixadeira Angular Kaki é uma ferramenta robusta e versátil, ideal para polimento automotivo e trabalhos de lixamento em diversos materiais. Com motor potente de 1.400 watts, voltagem de 110 volts e capacidade para discos de 7 polegadas, ela oferece desempenho excepcional. Destaca-se pela empunhadura dupla, estrutura ergonômica e leve, cabo elétrico de 1,80 metros e ajuste de velocidade 0,603.000 RPM, em 6 níveis, garantindo precisão e conforto no manuseio. Inclui disco com velcro, boina de lã e kit com 4 lixas, proporcionando eficiência máxima em polimentos e desbastes. Adquira agora através do link na descrição do vídeo. Top 9. Black Decker Politriz Orbital A Politriz Orbital da Black Decker é perfeita para trabalhos em marcenaria, funilaria e polimentos, com seu potente motor de 1.300 watts. Com voltagem de 220 volts, ela possui empunhadura auxiliar para 3 posições, garantindo precisão nos detalhes. Esta politriz de alta qualidade, com disco de 7 polegadas, conta com seletor de controle de velocidade e gatilho com trava de segurança, ideal para uso contínuo. Acompanha boné de polimento, disco de borracha e uma maleta de ferramentas, facilitando o transporte e organização. Adquira agora mesmo através do link na descrição do vídeo. Top 8. Devalde Lixadeira Politriz A Lixadeira Politriz Devalde 9 polegadas, 230 milímetros, é uma ferramenta potente e versátil com 1.250 watts e voltagem de 110 volts. Ideal para profissionais, possui 8 velocidades variáveis, 0.600 a 0.3.500 RPM, que garantem precisão em perfurações em concreto usinado e alvenaria, além de remoções de revestimento. Com eixo M14 e discos de 7 a 9 polegadas, oferece resistência e ergonomia. Acompanha empunhadura lateral e superior, disco de borracha, chave de aperto e manual de instruções. Perfeita para operações em concreto e alvenaria. Adquira a sua agora através do link na descrição do vídeo. Top 7. Bosch Politriz Mais Maleta A Politriz Bosch de 7 polegadas, 180 milímetros, é uma ferramenta potente e versátil com 1.300 watts de potência e voltagem de 127 volts. Ideal para preparação, lixamento e polimento em resinas, fibra de vidro, ceras, polímeros, pinturas e superfícies metálicas. Com design moderno, interruptor para 4 dedos e controle de velocidade variável, 600 a 3.000 RPM, garante precisão e facilidade de uso. Acompanha apunho em D, disco de borracha, boné de pele e maleta plástica, oferecendo ótima relação custo-benefício. Adquira a sua agora através do link na descrição do vídeo. Top 6. Politriz Lixadeira e Esmerilhadeira Multifunção A Politriz Lixadeira e Esmerilhadeira Multifunção SH de 1050 watts é uma ferramenta versátil e potente, ideal para diversas aplicações. Com voltagem de 110 volts, ela oferece alto desempenho em polimentos, lixamentos e esmerilhamentos. Destaca-se pela multifuncionalidade, atendendo às necessidades de profissionais e obdistas. Seu design ergonômico proporciona conforto e precisão durante o uso. Seja para trabalhos em madeira, metal ou outras superfícies, esta ferramenta garante eficiência e qualidade. Adquira agora a sua através do link na descrição do vídeo. Top 5. Stanley Politriz Lixadeira A Politriz Lixadeira Stanley de 7 e 1 quarto polegadas, 189 milímetros, é perfeita para profissionais exigentes, oferecendo conveniência e durabilidade. Com potente motor de 1300 watts e voltagem de 127 volts, possui velocidade variável entre 500 e 3600 RPM e modo de velocidade constante com arranque progressivo. O design ergonômico inclui empunhadura em formato D e gatilho de dois dedos, proporcionando conforto e precisão. O costado de velcro permite rápida troca do disco, facilitando o trabalho. Com peso de 4760 gramas e dimensões, é uma ferramenta robusta e eficiente. Adquira agora através do link na descrição do vídeo. Top 4. Politriz Polidor Lixadeira Grande A Politriz Polidor Lixadeira Grande de 7 polegadas oferece potência e desempenho robustos com seu motor de 1300 watts, ideal para polimento e lixamento eficiente em diversas superfícies. Com seis velocidades variáveis, proporciona ajustes precisos para cada tarefa, garantindo controle total sobre o processo. O disco de 7 polegadas cobre uma ampla área de trabalho, agilizando a finalização de grandes superfícies. Disponível nas voltagens 110 volts ou 220 volts, oferece flexibilidade para uso em diferentes ambientes. Seu design ergonômico assegura conforto durante o uso prolongado, com empunhadura firme e fácil manuseio. Adquira agora através do link na descrição do vídeo. Top 3. Politriz Roto Orbital Zaxx A Politriz Roto Orbital Zaxx de 900 watts e 220 volts é ideal para polimentos de pinturas com deslocamento de 15 milímetros. Com seis níveis de velocidade, 2.500 a 4.500 rpm, oferece praticidade e segurança no uso. Leve e compacta, pesa aproximadamente 2,65 kg e possui um cabo de 4 metros para maior mobilidade. Acompanha prato ventilado de 5 polegadas, empunhadura lateral ID, manual de instruções e par de carvão reserva. A robustez e fácil manuseio, junto com o ajuste rápido de velocidade e slot para escova de carvão, fazem desta Politriz uma excelente escolha. Adquira agora através do link na descrição do vídeo. Top 2. Politriz Automática Profissional com Controle de Velocidade, Vesco A Politriz Automática Profissional Vesco de 1200 watts é ideal para polimentos de alta qualidade. Com um disco de 5 polegadas, oferece controle de velocidade variável, permitindo ajustes precisos para cada tipo de trabalho. A empunhadura auxiliar proporciona conforto e estabilidade, enquanto o botão trava facilita o uso contínuo. A troca externa de escova simplifica a manutenção, garantindo durabilidade e eficiência. Seja para uso profissional ou doméstico, esta Politriz é robusta e fácil de manusear. Adquira agora a sua através do link na descrição do vídeo. Top 1. Vonix Politriz Orbital Voscher A Politriz Orbital Vonix Voscher 5 polegadas 15 milímetros 110 volts é o resultado de dois anos de estudos e desenvolvimento com engenheiros qualificados. Esta máquina se destaca pelo design exclusivo da Vonix, projetado para atender as principais demandas dos clientes, oferecendo o melhor custo-benefício. Possui baixa emissão de ruído, alta potência, perfeito balanceamento, alta durabilidade e os melhores rolamentos do mercado da marca NSK. As escovas de carvão da japonesa Toyo garantem desempenho superior, prática, confortável, precisa e segura. É ideal para polimentos profissionais. Adquira agora a sua através do link na descrição do vídeo. Assine nosso canal, clique no sininho para receber notificações e não deixe de conferir nossos próximos vídeos repletos de dicas e análises. Sua melhor escolha está apenas a um clique de distância.